Sejam bem-vindos a mais uma parte da Grafina do Togólogue aqui no canal do Zane. Então na última parte a gente iniciou o Cerca Krakadgak, e agora que nós temos nossas torres construídas, a gente vai atacar. Sem mais delongas, vamos salvar aqui. Enfrentar o Thorgaard Cronson. Começamos com 28 vingas de magia, tá ótimo. Nossos reforços vão ser do outro lado, então eu vou atacar daquele lado lá. Ok, vai ter umas pedras que vão atrapalhar um pouquinho de colocar as torres, mas nada que vai atrapalhar muito. Não cabem todas as torres aqui. Enfim, as outras fontarias fiquem aqui. Aqui vai caber 3 torres, mas cabem todos desse lado aqui. Então vamos colocar todo mundo aí mesmo. Arqueiros por coisas que se escondam aqui. As cavalarias também. Meus monstros, não sei se vocês conseguem ficar escondidos. A Serp espera aqui atrás. Esqueci ninguém do outro lado. Esqueci ninguém do outro lado. Então... Bora. Tá. Primeiramente vamos pegar aqui nossas torres e colocar todas aqui. E quando elas chegarem lá, a gente... Se bem que... Pera aí, deixa eu ver uma ideia melhor. Já que tá todo mundo aqui, vamos colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Vai ser uma voltinha maior, mas... A gente vai causar mais dano desse jeito. E vocês aqui, o resto... Pode subir de escada. Tá. Nossos guerreiros aqui perfurantes. Pra se aproximar aqui. Mamutes por enquanto só fiquem aqui. Sutil e se prepara que você vai lá brigar também no muro. Beleza. Os meus mamutes, eu vou colocar eles já pra quebrar o portão aqui. Se eles começarem a atirar na nossa fantaria. Então não vá correndo, mas vai lá todo mundo ali. Pra gente quebrar o portão, a gente entra com o Heros e os outros. Pra atacar o Thorgard. Imagina que o espelho está numa muralha e você vê um mamute de guerra subindo na direção do seu castelo. Bom, o vacilo deles foi não ter ativado a torre aqui, então eu vou conseguir subir sem nenhum problema. Vou pegar um desses caras dentro do perfurante para subir na torre desse lado aqui. Porque aqui tem menos gente. Tá, eles vão ficar atirando a gente já. Mamutes então acelera e para cima do portão. Nosso mago pode se aproximar aqui. Vou soltar magia lá dentro. Nossas torres já estão chegando aqui para atacar essas Barbalongas. Vai ser muito unidade de subir de uma vez só, então é difícil que eles vão conseguir segurar. Então já entrou aqui nossos Barbaros Salteadores. Mas tá vindo mais, calma gente. Não acabou ainda. Matem pela glória de Corne. Sua tiro você vai subir aqui. Você vem para cá. Todos vocês aqui. Todos vocês aqui. Você suba com uma escada aqui na lateral. Heros, Scalpelobos. Todos vocês aqui. Espera aí. Eu tenho que mostrar o grupinho. Vocês. Falta alguém? Algum monstro? Não. Só a Serp. Mas a Serp eu vou controlar na hora aqui então. Vai lá para cima vocês. Vocês já podem subir aqui. Na real você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Sua tiro já está aí brigando no muro. Já. Nosso mago já chegou aqui. Já. Vamos lá. A caveira já está nível 2 né. Então vamos fazer o seguinte. Daqui para cá. Uma magia. A caveira flamejante. Vamos lá. A caveira baixa no muro. Volta. E dá mais dano. Aí a caveira baixa no muro. Vocês estão escutando barulho aí gente. No portão. Espera aí. Está vindo uma surpresa para vocês aí. Não só uma. Duas. Essa aqui é a outra. Está vindo do céu. Serp vem para cá. Vai lá brigar com os arqueiros deles. Vamos ver como é que está o caos da batalha aqui. Espire o mal. A gente lotou o muro. Aqui também porque eles nem tinham uma proteção aqui do lado. Então isso é ferrado. Minha cavalaria e Grupo 2. E depois o diametro aqui eu estou compilando esses balesteiros Escalper Lobos, Guerreiros Freemir, tudo matando o Paraglório de Porn Seu tiro está apanhando um pouco, vou tirar ele dali porque ele não está tão forte para bater nos dois generals juntos Vou mandar as unidades para atrasar ele Ainda bem que eu vi antes dele começar a pé muito Vocês já podem ir ali, vocês também, vêm ajudar Serp Serp levanta voo aí Vou ser uma multi feroz, pode vir aqui, que aquela gravidade ali é anti-grande Não sei, mas ela dá muito dano porque está com uma ameaça intensa, então é melhor tomar cuidado Escalper Lobos podem vir aqui brigar com esses arqueiros também Deixa os guerreiros Freemir cuidando da situação aí Então você, Heros, vem brigar com o Thorgard aqui Ele quer desafiar alguém na altura dele, então vamos fazer isso Mas vamos, deixa o que... Os Mahmood já foram ali pegar os arqueiros deles Os palpe Lobos também já estão brigando E é para as fantarias também Nosso tiro está sofrendo um pouco nessa batalha, deixa ele recuado para que ele não morre já Os meus outros famosos ali, vamos ver se eu voltei para ajudar com esses aqueles que eles já eram. Nosso mago entra ai. Vai perseguindo essa galera ai, até eles não querem voltar mais. Vou preparar aqui os dois mamutes desse lado, um desse, que a gente vai subindo esse muro ali para bater naquela galera. E se a batalha não acabar antes, porque o Thorgar está aqui apanhando feio. Os meus arqueiros nem vão fazer um presente cara. Nosso Tirce é feito o que pode, mas você está fraco ainda. Então eu não vou cobrar muito de você. Vem vocês para cá. Nosso mago vem para cá. A gente vai voltar aqui agora, não precisa de nada. A Herald já veio aqui dar um... Uma stac-up na cara do Thorgar, a gente está quase morrendo. Vou mandar nossa Serra para levantar voo, para soprar aquela galera que está ali em cima. Os meninos que vieram! Por favor, nos vamos apanhar! o magueira de fogo já chegou lá, serpente vai acertar os huskars só subir aí batendo todo mundo, serp vai pegar a galera lá atrás, vocês todos subam aqui agora Thor morreu de ver já ou não? aparentemente sim tem uns guerreiros aqui que vêm brigar com a gente sozinhos né, então vamos pra cima desses esses mapas custom frame não costumam perdoar, mas espero que vocês entendam e todo mundo correu, é, vitória pra gente ou não, tem alguma unidade lutando ainda, que é inabalável quem? 136, tem mais unidades inabalável agora cadê elas? o exe está bugado, sei lá vou pegar um matador que sobrou no portão aqui tem uma unidade bugada dentro do muro aqui, é isso mesmo? inclusive uma delas acho que é o do matador né é que complica pra mim mas eu capturei os pontos de conta colheita pra zerar isso aqui, aí eu não preciso rejogar a batalha vitória acirrada beleza, vamos deixa eu ver aqui, a águia da serpente tá com 60, aqui tá com 42 vou devastar pra serpente deve ter cavado aí atributo adquirido coletor de barbas ótimo, mais barbas para minha coleção vou ter uma noite de sono muito agradável confusou vitória sobre os anões várias vezes é só que os anões foram destruídos agora, pelo menos os anões de Karakadak despoil e ravage você tá acabado, tá nervoso hein vamos botar a seleção da serpente aqui reposição e aqui que dá mais liderança agora a gente vai vir aqui e voltar pra nossa cidade pelo menos eu sou tirnage que o Heros vai conseguir mexer ainda a voragem gelada eu vou tirar do exército do Heros eu acho se bem que eu vou atacar depois o Fosso Infernal e seria muito útil ter uma serp ali então eu não vou tirar do exército agora acho que o jogo finalmente parou de acanear e travar melhoria de povoada tem vários aqui não vou poder construir meus mamuts no nível máximo vamos ver se eu consigo construir aqui no Fjords do Draco já construí cemitérios do Dracarys vou melhorar você pra construir um negócio de infantaria esse aqui tá bugado nem vou deixar construído então melhorar a cidade aqui também não não tá de boa troca que eu já te moventei esse turno se não só passar o truque então hoje vou falar pra vocês sobre um campeão de Norse chamado... acho que é Kormak machado de sangue o Kormak machado de sangue ele é filho do outro senhor que eu falei no outro vídeo lá então o Varag pega crânios e após a morte do seu pai ele se dedicou a se tornar o melhor guerreiro de toda Norse então ele pegou a sua tribo e saiu desafiando todos os Yarls, que são tipo os comandantes dos clãs todos os Yarls que não aceitavam a sua governância ele lutava e subjugava a outra tribo pra se juntar a ele meio que o que a gente faz aqui no começo da campanha de Norsk e após juntar esse grande exército eles começaram a a se expandir de novo na região do Norte do Império em Norseland e Midland principalmente em Norseland e cada vez que eles ganhavam uma vitória nessas regiões os ritos deles ficavam cada vez mais macabros pra agradar os deuses do escuro então eles empalavam quem não servia pra ser escravo pegavam crianças e montavam um altar só com os crânios pra pra glória de Korn meio pesado, não sei mais mas esse é deus do caos o que esperar e ao saber dessas atrocidades o Sigmar mais uma vez tentou juntar o exército pra lutar com as tribos Norse e ele até conseguiu pegar um exército mais uma vez com desvantagem numérica mas ele estava esperando que os Norse estariam bagunçados e ser lideranças como da outra vez rebeliões mas o que aconteceu foi que os Norse estavam com estratégias parecidas com o do Império então eles estavam fazendo parede de escudo eles estavam realmente preparados pra lutar contra o Império dessa vez E o que ele não contava também o Sigmar, é que eles estariam sob a liderança de alguém forte, como o Kormak. Mas vai demorar para recuperar aqui, mas só se eu vim para cá... Tu quer acampar. Quem vai melhorar você? Heros... Coloca ponto... Limatação já coloquei, então reposição... Vai liberar nível 20, ok. Esse aqui é o melhor dos guerreiros fêmea. A gente vai ter alguns desses exércitos. O que mais? Autoridade de criação... Vamos botar um negócio de renda aí... Aqui em período de inverno vamos botar a guarnição... Que talvez seja atacado... Esse aqui desconstrói porque está bugado... Sei lá quantas vezes vai bugar essa minha campanha... Mas... Então a gente tem que ter guarnição... Se meter a gente com a cara, desconstrói esse aqui agora... Guarnição certa... Ok, ok... Pesqueiro... Aqui deixa eu construir um negócio diferente... Vamos botar esse aqui... Que espalha... Ordem pública... Mais corrupção... Hum... Tá, tá, tá... Que Slave... Tá me odiando... Mas tá melhorando... Se eu começar batendo Skavens... Talvez eles nem decidem me atacar... Ok... Então vamos... É... Eu tenho que mexer outro lado agora... O que? Eu sabia... Olha... Tem um exército cheio aqui pra gente brigar... Só de espadachins... Então eu nem precisaria lutar essa aqui... Já que são só espadachins... Seria necessário ser a última povoada deles... Em três turnos... Acaba... A... Os suprimentos dele... Então eles vão começar a sofrer a atrição... Então eu preciso superar quatro... Que eu enfrento metade desse exército aqui... Hum... Eu não tenho mais... É... Tem um Ostermark... Que eu estou em guerra... Que talvez possa vir ajudar aí... Talabeckland... E eles tem uma cidade aqui de Waldenhof também... Que provavelmente vai ser perdida pela rebelião de vampiros... Então eu vou segurar eles aqui no cerco... Por um tempo... Até que eles percam aí os suprimentos... Enquanto isso a gente foca aqui em cima... É só pra soltar... Não vá fora... Então... O... Esqueci o nome do cidadão... Que eu estava falando... Pfff... Ufff... Enfim... O cara do machado de sangue... Que eu esqueci o nome... Que eu estava falando... É da branco... Eu ia ler história... Ele venceu a batalha contra o Sigmar e o Sigmar foi obrigado a recuar para o único lugar possível que tinha ali na região, que era o castelo forte de Middenheim, que era conhecido por nunca ter sido conquistado e a região de Middenheim também é conhecida por ter muito uma esfera naquela região, nas florestas. Então o Sigmar conseguiu entrar lá para se proteger e ao chegar lá os Norse também chegaram um tempo depois para começar a fazer o cerco e junto ao cerco dos Norse tinha uma esfera também para ajudar. Então era um cerco extremamente longo, durou aproximadamente 30 dias pelo que conta, de Norse e uma esfera e as muralhas de Middenheim eram conhecidas por não conseguirem ser nunca quebradas, né? Então o cara do machado... Ah, Cormac! Cormac, Machado de Sangue, ele vendo que os deuses do escuro estavam ali olhando pelo seu povo, ele entrou em contato com o Corne, né? E o Corne falou que ele daria a benção dele se o sacrifício fosse feito. Então o Cormac desejou para que todos os grandes senhores e aulas dos Norse que ainda restavam sobre sua avassalagem se sacrificassem num poço fundo lá e quando o sacrifício foi feito o machado do Cormac começou a meio que pegar fogo mesmo com o sangue que já tinha, né? Era conhecido como o machado dele, o machado de sangue e qualquer coisa por ser feito como o sangue de demônio. E... Pásquei em vez... Ah, acho que vocês não pegaram a Eregrádia aí. Ah, só esperar terminar o turno aí, senão vai atacar a longa-voz. Vambora, Belião. A facção instituída, Rochland, ok. Então, após o sacrifício, o machado do... do Cormac começou a... ficar intenso com o poder, né? E o Cormac em si, ele se transformou... num avatar do Corne, uma aparência demoníaca. e com um único golpe, ele derrubou as muralhas de Midian. E os deuses... os guerreiros Norse, ao ver um avatar do deus deles lutando em campo de batalha ficaram extremamente revigorados e começaram a lutar num frenesi nunca antes visto. Então, eles estavam ganhando a batalha sem nenhuma dificuldade. só que o Sigmar, ele também tem seus deuses... meus deuses... nesse momento ali, ele era o culto de Uruk. Uruk também era... não sei se é um deus, se é um cara... não sei muito bem. Boto guarnição... acho que... não vou gastar em guarnição agora. Isso aqui é interessante. O próximo turno, acho que eu já alcanço pra atacar ali aquela galera. Ainda faltam dois turnos pra eu conseguir um negócio aqui. Então, o Sigmar enfrentou o Cormac na sua forma demoníaca com a ajuda do deus Uruk. E por mais que o Cormac estava extremamente forte nessa forma de demoníaca, o Sigmar conseguiu derrotar ele e expulsar ele de volta pra região do deserto do caos. Meio que banindo ele, né? Não literalmente pegando ele e jogando lá. Ele baniu a forma demoníaca de volta pros desertos do caos. E os guerreiros Norse começaram a lutar simplesmente pra conseguir fugir do castelo ali, né? Porque depois de ver um avatar do deus deles ser destruído, a vida moral deles foi embora. E eles voltaram pra região de Norska, pra se regrupar, né? E o Sigmar autorizou que seus soldados fizessem várias expedições pra região de Norska, pra ficar saqueando a região lá, pra retribuir tudo que eles fizeram aos reinos do sul. Os orcs vão colonizar Karek Norn também? Esses orcs tão sinistros, né? E basicamente isso, foi mais uma invasão de Norse aí que não deu muito certo. Deu certo até certo ponto, mas depois não deu, né? E eu realmente tô esperando que no terceiro jogo, que não sei se vai lançar esse ano ainda, né? Chegue a facção dos... Talvez acho que é só ano que vem. Chegue a facção dos demônios do caos, né? Porque os guerreiros do caos é uma facção bem vazia no momento. Agora quando chegar a facção dos demônios, aí sim vai ter uma variedade incrível pra escolher. Quem sabe até o Kormak não seja um senhor jogável. Mesmo que não tenha nada a ver com a data que a gente joga no jogo, que eu nem sei qual que é, talvez ele apareça, né? Então agora vamos focar aqui no gameplay. Sede de sangue... Vamos colocar a renda recorrente de pilhares de povoadas. Esses esquemas estão mexendo com paciência. Então vou fazer o seguinte... Eu não quero que eles colonizem em nenhuma cidade aqui de cima, porque senão depois só vai ser difícil ficar limpando. Então a gente vai declarar a guerra neles agora. Vejo a alcança aqui, né? Cara que... Aves vac. Exatamente. Temos esquemas aqui. Nenhuma guarnição, né? Então... Declarar a guerra. Foi na hora de exterminar uns ratos. Vamos colocar agora um pro corvo. Aniquiladora. Essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres. Quanto melhor for a carne da oficina, mais nutritivo será o banquete. Exatamente. E você, sutil. Você vai vir aqui pegar esse cara aqui. Não vamos deixar a esquema ficar se espalhando pra cá. O exército maior deles com certeza está dentro de alguma ruína aí. Então é o que a gente acha. Vamos colocar... Esse aqui, que melhora os campeões salteadores. Do nosso mago, vamos colocar mais um ponto aqui e aqui. Torre... Eu não vou construir uma guarnição pra você. Acho que os escape não vão querer atacar a gente. Eles sabem que eles vão perder se fizer isso. Vou construir isso aqui. Uma guarnição... Essa é a construção bugada aqui. Aqui está realmente me incomodando. Aqui também bugou. Nível 4 está bugado. Não sei lá porque. Eu preciso construir um negócio pra recrutar trojos logo. Está enrolando bastante pra fazer isso. Talvez quando eu fazer esse aqui não vai bugar. Então eu vou juntar para melhorar a campanha de Sauros. Depois eu já alcance aqui a próxima cidade deles. A gente vai devastar até chegar em Eringrad e colonizar lá. Aqui vamos melhorar mais a guarnição da plataforma congelada. Que talvez eles ataquem a gente ali. Ah, estamos dando basicamente uma chance pra... Gislev bater nos Skaven enquanto a gente briga com eles também. Mas Gislev vai ser a próxima. Aqui a gente está subindo com o Togog ali. A gente está pertinho de Gislev. Hoje eu já recebe que o Togog, ela até acabem com ela. E aí? O que é que Maricel é linda? Será que eles vão me ajudar no Cerco aqui? Seria legal. Se eles iam me ajudar eu luto. A saga de Marimburgo continua. Se eles não tem nada para fazer, vamos ver aqui com o Firmier. Pera aí, deixa eu botar o ponto e vou ceder primeiro aqui. Ok, pode continuar agora. Mais uma cidade de Skaven sem guardação nenhuma. Vamos devastar para o Curvo. Ele está quase que pegando em cima do nível de benção. Liberamos um rito aí. Shornal. Final de contra de magia, corrente de Sarkis. Não tem nenhum rito muito interessante assim. Mas, sei lá. Talvez eu use ela em uma hora aí. Acesse o bug de nível, vamos colocar aqui e aqui. Depois eu coloco o Begina Mortal. Sou Tir, você não começa a vir para cá. Então, esse bug de nível aqui. Vamos botar o ponto aqui e aqui. E... Treinamento? Seria interessante esse treinamento, mas vamos focar na habilidade de combate. Ah, já acabou o negócio. Próximo turno, então o exército deles vai ser cortado pela metade. Tomara que os orques venham me ajudar aqui, porque vai ser legal. Eu adoro batalhas que tem reforço aliado. Tem três facções diferentes lutando na mesma batalha, é bem legal. Acho que eu vou só juntar esse dinheiro por enquanto. Então, vamos continuar devastando aqui em direção a Eringrad. Primeiro eu vou passar aqui no... Não, eu vou vir direto. Porque vai que tenha Skaven aqui depois, aí vai colonizar aqui de novo. Então, se tiver Skaven... Pouco Skaven, né? Eu consigo até... Aqui com certeza tem, porque eu tô vendo aqui um agente Skaven em cima. A hostilante foi destruída. O Império não tá com um dos seus melhores dias não. Tá se ferrando total. Eu acho que eles iam chegar nesse turno, mas não vão chegar, então eu vou ter que lutar, né? Quer dizer, nem vou precisar lutar. Assim que a gente bater em Skaven nos Skaven lá e transformar os Skaven em vassalo, vai ser hora de brigar com os vampiros. E eu vou fazer um dos vampiros com o vassalo também. Aí a gente vai pra cima dos anões, todo mundo. Então eu vou pegar um desses Skaven lobos pra explorar essa ruína aqui debaixo. Que aí você consegue ver o que tem dentro dela. Eu sei que tem esquema, eu quero ver se o exército deles tá aqui. Tá, o exército deles principal não tá aqui. Então tá aqui? Também não. Eu me pergunto aonde ele está então. Vamos trazer o seu tiro aqui perto também. Pra ele ganhar a experiência. Em Irengrade eu reponho o meu exército. Tá, falta mais duas devastadas pro Corvo e a gente pega ali o bônus. Talvez eu pegue aqui o nível 1 do Mastin também pra ganhar essa força da arma. Eu acho que eu até falei isso viu. Heros, agora vamos colocar ponto. Psicapel lobos, gigante norscano, então eu quero ter um gigante norscano. Primeiramente mortalidade né, que é importante. Cria do caos. Esse aqui é bom porque a gente vai se mover escondido em qualquer terreno. Tá, e agora... Esse aqui são melhores gigantes. Esse aqui só os scalpel lobos. Esse aqui são canhas de guerra. Eu provavelmente vou ter canhas de guerra depois, então eu vou colocar aqui. Beleza. Trog. O exército aí tá todo machucado. Então, tchau. Mais um é pro Corvo. Agora a gente pode devastar duas vezes pra serpente que tá tranquilo. Destemido. Envolvemos fisicamente nos combates durante as batalhas. De Gath... De Gath... De Gath... Hã? Tá, não sei o que é Gath... Mas enfim... Se você não me odeia agora, não se preocupe. Com o seu da sua hora já chegar. Criamos o... O efeito esmorecido no ataque que reduz a liderança. É, isso é roubado. Dezesseis de liderança reduzida. Cada vez que o Trogog bater. Vamos colocar mais velocidade que o Trogog vai pra ele ficar rápido. Fiquem em saque aí. A gente vai vir aqui pra Waldenhof. Minha Aisade vem. Já que a gente não sobra atrição nenhuma, então é tranquilo a gente andar aqui no meio dos vampiros. Com o aumento de Sauros eu vou melhorar você. E... só. Na verdade depois que o Trogog está lá na Backland eu vou com o Trogog fazer a caçada do Saigur, né? Pra gente ter mais um monstro aqui pro nosso exército. E tomara que eu consegui recrutar ele. Ah, eu não apertei isso, hein? A gente apertei e foi sem querer. Tá bem que ele deve ter pego alguma cidade das montanhas ali. Pra estar com o Waldenhof e o exército dele ter sumido agora. E aí Esquivem, vamos ver o que vocês vão aprontar. Nada, né? Então os seus exércitos... Não estão aqui perto, bom saber. Ferro e sangue, vamos colocar mais, tá? Corpo a corpo. Tá, vem explorar essa ruína aqui debaixo. Aproveita e vê se tem algum esquema se aproximando. Aparentemente nada, mas eu tenho quase certeza que eles colonizaram o Eingred. Pra minha sorte sim, aí eu não vou ter que colonizar e perder metade do meu exército. Então vem pra... Acho que vou até pegar o Sotir, já que não tem nenhum esquema aqui perto. Vem pro Forte aqui, Sotir sozinha. Pera aí, deixa eu botar o ponto aqui no mago. Coloca... Opa! Põe resistência magia pra você aqui. Tá, pera aí, mago... Tempestade de chamas, dois pontos... Tá, eu não sei porque que tá tão baixo assim pra gente lutar com ele... Mas que bem, eu já vou lutar essa batalha. Deixa eu... Devastar Eingred... Quer dizer, ocupar Eingred primeiro. O mar entre o posto... Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Ok, vamos construir aqui a doca de Eingred. Põe dois pontos nesse negócio aqui. Daqui a pouco a gente vai recrutar e botar uma construção de recrutamento nesse lugar. Tá, eu posso colocar isso aqui que aumenta a dimensão da área da liderança. Reduz o custo de construção em todas as regiões. É bom, mas eu não vou usar agora. Tanto que eu coloquei, eu vou ter que movimentar vocês o turno, né? Vem aqui pra Odenhof. O Corvo está no nível 2, então agora vamos pra Serpente de novo. E agora a gente vai colocar ponto em velocidade. Esse aqui é do escudo de recrutamento, é interessante. Põe mais um ponto aqui pra melhorar os campeões. E eu vou tentar liberar essa segunda parte aqui. Aqui põe a transmutação na verdade de volta. Carruagem salteadora pro nosso mago. Depois de muito tempo. E espalhar corrupção. Ragnar, você vai ganhar ponta aqui e aqui. Pera aí, o que que é do carruagem salteadora ali? As turbas salteadoras ganham ainda mais mobilidade em cima de suas primitivas carruagens de osso e madeira. Amarrados com as tripas e tem dois derrotados. Caramba! Caramba! É um povinho delicado, né gente? Tá carificado que tá vivo ainda. Achei que eles já tinham zarpado aqui. Mas acho que tá na backland a gente tá com esse só e esse povoado agora, né? Os vampiros eles tem dois povoados. E o outro é desse lado aqui. Se eles tivessem só com esse aqui eu já poderia atacar. Mas então vai ter que esperar um pouquinho. Tá, pera aí. Nossa, o carruagem segundo nível aqui. Também garras afiadas. E vestida mortal. Só tiro. A gente vai fazer uma briga aí agora com esses scavens. Mesmo não entendendo porque que tá tão baixo pra gente, a gente vai lutar. Vamos lá. Ok, então não precisamos de arma de cerco, né? Só a gente subir no muro e os mamutas estão pelados com o portão aí. A plantaria pode ficar todo desse lado aqui. Mago, toma cuidado porque eles vão ficar colocando rata aí, né? Até parece que scavens é morar numa cidade assim, tematizada de Kisleven, né? Já deve ter feito um buraco no chão e zarpado ali. Vem pra cá, vem pra cá. Sochir vem no meio. Você aqui. Vocês aqui. E o mago aqui no meio da galera. Mamutes. Portão. E... Vamos pra braços. Não tem nenhuma unidade frágil além do meu mago pra eles invocar rata e atrapalhar a gente. Então, sem preocupações até aí. A precisão da galera do mamute, hein? Caramba. E se vocês abrirem o portão vocês vão cometer um erro, né minha gente? Caramba. Aparentemente não cabem os mamutes no portão, não é isso? Vou deixar só um quebrar então. Eu sei lá que tá acontecendo, mas não tá acontecendo a meu favor. Vamos subir aqui e pegar aqueles corredores noturnos ali em cima. Vamos subir aqui e pegar aqueles corredores noturnos ali em cima. É que tem uma satélite com lança aqui no portal, é por isso que eu to apanhando um pouco. Pelo menos agora a gente tá batendo aí no portal. Tá bom. Daqui a pouco eu vou soltar a magia neles. Estão batendo no portão ainda? Ótimo. Então todos eles estão correndo, vamos jogar uma coluna de fogo ali na frente. Tem um churrasco quente esquerdo aí. Tem um churrasco quente esquerdo aí. Tem um churrasco quente esquerdo aí. Nossa, ele tá no meio do fogo vindo do seu tiro. Mais uma das não querem descer do muro, será por que? Estranho nos portões, vamos jogar mais uma magia aqui. O nosso mamute tá apanhando um pouco esses skates de lança. Beleza, entrou o outro mamute. Eles subiram no outro muro, para que? Vamos lá pegar eles no outro muro então. Vocês pode seguir para cá. Eu não gosto de jogar mais de duas vezes e se eu lançar ela, então vamos só jogar ela e ter que sair de fogo Você pegou bonita em Pô gente, sobe aí no portão, ataca ele, chuta o muro até o muro cair, sei lá Encontro com o bug, não há o que fazer, então vamos só conquistar no centro da cidade mesmo Que aí eles vão correr Esses mapas custom ainda tem alguns bugs ainda que às vezes é chato até a gente lutar Legal pela variedade, mas... É, agora que você está correndo vocês vêm pra cima A benção da serpente também dá aquele ataque e esmou aerecido, então eu tive dois da liderança de esquerda Quase não tem nenhuma Já pegamos o centro da cidade aí, então eles estão com desvantagem na liderança e provavelmente vão desistir da batalha Assim que a gente conseguiu dar mais um dano aqui nessa galera aqui na frente Esses bichos são muito rápidos, essa galera aqui Muito tranquilo, a gente vai embora aqui Vou trazer meus mamutes aqui e você conversa com eles, tá bom? Eu só vim pra cá então que vocês estão bugados até pra andar, né? Mas vamos pra cima senão eles vão ficar atirando a gente pra sempre aqui e o sutil vai ficar muito machucado Tá, acho que agora acabou, porque eles viram os mamutes chegando, né? Ficou dessa enrolação pra nada Vitória incontestável Beleza, vamos devastar para... Serpente de novo Sotir, vamos colocar ponto agora Olho dos Deuses Cabeão do Norte Beleza Beleza, agora Até agora que a gente movimenta esse turno, né? Já A gente tem 3 Ritos disponíveis agora que a gente ganhou uma grana aí O mais interessante pra se usar é esse aqui Aumento de chance de emboscada Ainda de corrente da devastação E de saques Mas sei lá Quantos povoados esses cavem ainda tem? 6, velho Como assim, mano? Onde esses cavem estão? Não sei Eles se expandiram muito pra cá Tenho quase certeza Vou até melhorar a guarnição de novo aqui Porque é bem provável que eles estejam Tentando ir pra algum lugar que eu seja fraco agora E o mais fraco no momento é essa cidade de Dyrternshafen ali Os anões vão colonizar o Aldenhof Vão Vão Seria muito mancada transformar a Tala Backland no meu vassalo? Tem que destruir todas as outras cidades desses cavem e deixar Fosfernal por ultimo pra eles terem um lugar forte pra começar, né? O소� surpreender É o Dado de Paz, não é? O cara que rindo declarou guerra com os vampiros Temporologia pesquisada Secadores do leste, as terras do leste estão prontas para a Sefer, trata-se dos tesouros de espólios dos vampiros, perverde e dos homens do império Tragamos mais ordem pública em todas as províncias Eu vim pra Zavastra agora, quero saber se tem Skane ali É óbvio que tem Bom, isso ali eu não alcanço ainda Aí a gente pode vir até a metade aqui Se preparar Mas na real nem vou militar mais Que já deu tempo Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você não for inscrito E clica no sininho para receber as notificações de quando subir vídeo Então vejo vocês na próxima parte da Equipe do Trogue E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau